Futebol 2018-2019 Futebol 2018-2019 Vamos então fazer a abertura, já sabem as regras, cada cromo jogador conta como um golo, cada cromo guarda-redes defende um possível golo, cada cromo de emblema conta para defender um possível golo, como o guarda-redes, mas também retira um golo já marcado da equipa adversária. Ou então, se ainda não estiver marcado, fica como um guarda-redes e defende um possível golo. Vamos então começar, o remerado também que cromos especiais também contam apenas como um golo, é uma exceção que eu faço aqui, visto que muitos cromos especiais com uma nova geração, enfim, são os jogadores que não marcam assim tantos golos. Começamos então com o Rafinha, portanto o Sporting começa já a ganhar em casa do Vitória de Guimarães. Esqueci-me de dizer, é verdade, claro, grande jogo da jornada, bem fica Braga. Portanto, temos agora aqui Mateus Pereira, bem, isto começa muito bem para o Sporting, dois golos seguidos do Sporting ao Vitória de Guimarães. Temos o boato, o boato do Rio Ave, Rio Ave, Rio Ave, a marcar ao Porto, portanto isto aqui começa bem para o Sporting e mal para o Porto. E temos o emblema do Rio Ave, que isto começa mesmo mal para o Porto. O Porto, se marcar um golo, não vai contar, porque tem o emblema do Rio Ave a defender. Temos o João Camacho, do Nacional, a marcar frente ao Chaves e por fim do Portimonense, um jogador que já lá nem está, o Rafael Barbosa, do Portimonense, a marcar ao Feirense. Vamos lá então continuar, portanto isto, já algumas surpresas aqui no início, logo dois golos do Sporting e, o Porto em Laos Lençóis, aqui, temos o Pablo Santos, então agora do Braga, a marcar frente ao Benfica, portanto, é o que eu digo, estas simulações com o Benfica, eu sei, não faço propósito, acredite em mim, eu não faço propósito, mas corre-se muito mal aqui. Rubénio Ferreira, do Marítimo, Marítimo, a marcar frente ao Tondela, depois temos a última aquisição, Carlos Mané, portanto Mané a marcar frente ao Guimarães, 3x0, está a fazer muito mal para o Vitória Guimarães e, claro, muito bem para o Sporting. Denner, do Portimonense, a marcar o 2x0, frente ao Feirense, temos o Crivellar, que reduz agora mesmo, do Feirense, e temos mais um cromo do Sporting, isto hoje será a goleada, mal está aqui, Jovane Cabral, a marcar, e dá o 4x0, em duas chaquetas apenas, 4 golos para o Sporting. Bem, isto, nem nos, nunca pensaria, sinceramente, 5x0, vejam bem, se duraram a marcar a última aquisição, até o se duraram, marco aqui. Depois temos o BIS, uma substituição, isto é os cromos que lá está, eles dizem aqui para substituir, já agora, eu não gostava de focar o tabuleiro, mas já agora vamos focar só aqui. Portanto, eles dizem aqui para substituir pelo Nuno Reis, para colocarem-te aqui. O meu ideal, como eu digo sempre, é fazer então uma janelinha, colarem aqui um bocadinho de fita cola por cima, transparente, claro, que não se note, e depois colarem por cima, só aqui do lado, para fazer uma janelinha. Fica, imaginem que este é o cromo original do Nuno Reis, fica tipo assim, é uma janelinha, estão a ver, é simples de fazer, e lá está, ficam com os dois cromos, que é isso que a malta prefere, pelo menos eu prefiro. Temos até o Dunkler, como estava a dizer, então, que manda uma alta pinta, eu sempre disse que este gajo manda mesmo uma bruta pinta, realmente. o Dunkler, então, do Setúbal, marca frente ao Santa Clara, depois temos o Penha do Tondela, que empata frente ao Marítimo, temos o Lume a marcar frente, aliás, desculpem, Morirense a marcar frente ao Bovista, é verdade, antes que me esqueça, o Lume também é aqui um cromo errado, como podem ver aqui está trocado o Senegal com o Dakar, devia ser Dakar, Senegal, aqui trocaram, afim, a Panini também não reparou, mas também não é um erro por aí, além. Depois temos o Diogo Leite a dar, a dar nada, porque cá está, o emblema do Rilá vem à ação, portanto, o Porto não marca mesmo, quem marca sim, já agora vou colocar aqui, quem marca sim é o Ferreira do Benfica, que dá, então, o empate frente ao Braga. Vamos lá, então. Ferreira, aqui nas nossas simulações, marca bastante, não é? Desculpem. Temos agora Jorge Fernandes do Tondela, que marca frente ao Marítimo, Vítor Bruno do Feinense dá o empate, frente ao Cotimonense, Arango marca de novo para o Tondela, 3 a 1, Penha 4 a 1, Tondela de repente 3 golvos seguidos, depois temos o Fran Sérgio aqui do Braga, que dá novamente a vantagem frente ao Benfica, e por fim Galeno, top aquisição, que dá o gol para o Rio Alves e frente ao Porto, portanto, isto ainda por cima é contra a equipa que está emprestada, isto não pode acontecer, por exemplo eu, não é? Que ele está emprestado pelo Porto, portanto, isto o Galeno nunca poderia marcar aqui, mas lá está, também o Mateus Pereira não podia marcar aqui pelo suporte em que marcou, portanto, a Berone do Moreirense, 2 a 0 frente ao Boa Vista, temos um guarda-redes Ricardo Ferreira do Portimonense, que agora já não vai servir para nada, digo eu, temos uma substituição, a Bobacar, portanto, isto é uma substituição completamente estúpida, porque como vocês sabem, a Bobacar está visionado, e ainda por cima substitui o Soares, que, lá está, tem jogado, por isso mesmo, é completamente ridícula esta substituição que a Panini fez, mas claro, conta com um gol para o Porto e reduz para 2 a 1. Depois temos até o Chadas, que faz o 3 a 1 para o Braga, portanto, isto acabou mal para o Benfica, Rubem Miquel, 2 a 0 do Setúbal frente ao Santa Clara, o Santa Clara, ainda mesmo assim, acaba por reduzir 2 a 1 frente ao Setúbal. E pronto, Malta, portanto, terminado, tivemos um jogo a 0, é verdade, aqui o Bobonense-Avos, não é costume aqui nestas nossas simulações, mas está terminado, Malta, e isto, então, quer dizer, hoje não saíram muito as últimas aquisições, pois não, não, senhora, não saíram mesmo, só saíram estas duas do Sporting, e acho que mais nenhuma, não tenho a certeza, não dou a certeza, mas, e o bicho do Danclar, e mais nada, e o bicho do Bobacar, pronto, saíram estas duas, 4, não está mal, mesmo assim, já calhou, tivemos bem melhores nas simulações anteriores, mesmo assim, não está muito mal. Resultados finais, então, 2 igual, não, desculpem, vamos tirar este, porque não conta, claro, é guarda-redes, não conta para aqui, não serviu, portanto, 2 igual, entre o Portimonense e o Feirense, 0 a 0 entre o Bobonense e o Aves, o Moreirense ganhou 2 a 0 ao Boa Vista, depois, já agora, vamos aqui ficar melhor, este aqui, o Sporting resolve logo o jogo no início, não é? 5 a 0 do Sporting, frente ao Vitória de Guimarães, isto não vai acontecer, nem nada que se pareça, alguma vez o Vitória de Guimarães deixa levar esta goleada em casa, nunca, nunca na vida. Temos, então, 3 a 1 aqui do Braga ao Benfica, o jogo grande aqui desta jornada, depois temos 2 a 1 do Rio Aves ao Porto, o Chaves perde com o Nacional 1 a 0, o Estúbal ganhou 2 a 1 ao Santa Clara e, por fim, o Tondela, que ganha, então, 3 a 1, 3 a 4, é 4, exato, eu lembro-me que tinha receito 4 golos, portanto, 4 a 1, frente ao Marítimo. E pronto, malta, portanto, terminada mais uma simulação, claro, está que agora vocês estão mais interessados, é no Natal, eu sei, eu compreendo, mas espero que tenham gostado na mesma, claro, se sim, já sabem, deixem o vosso gosto, que é sempre muito, muito importante, os vossos comentários também serão sempre bem-vindos, subscrevam o canal, se ainda não estiverem subscrito, encontramos, então, em mais vídeos, ok, malta? Fiquem bem e até à próxima. Tchau!